Dois quebra-molas nas duas vias. Estamos aqui com o seu Devani, que ele vem falar pra gente qual que é o motivo da reclamação. O motivo da minha reclamação é que o meu carro tá encavalado aqui, entendeu? Não tem como passar. Se for passar, tem que passar atravessado. Quebra-mola não é pra passar atravessado, é pra passar não é moto. Devani, o senhor tá vendo a situação das pessoas quando é moto, baixa, em especial bis, os carros mais baixos, qual que é a dificuldade que eles estão tendo? As bis não tem condição de passar, porque tá encavalando o motor. A pessoa tem que tirar os dois pés, colocar no quebra-mola pra conseguir ressaltar ele, que é muito erro. É uma vergonha isso aqui. O senhor até arriscou passar, só que algumas pessoas estão voltando, né? É, não, eu só entrei pra passar, mesmo pra filmar, pra ver que isso é uma vergonha. Tá acabando de encavalar uma moto ali agora, ó. Entendeu? Isso é uma vergonha que nós temos aqui na esquina de São Paulo. A população está indignada e o acesso é visivelmente complicado de se fazer. Ah, rapaz, é vergonhoso, né? A gente paga nossos impostos, paga aí o IPVA do carro, tudo isso. Eles cobram, se não pagou, tem que correr atrás do documento na Detran. Aí, por causa dos acidentes que acontecem aí, vai fazer uma coisa, ainda faz uma coisa de qualquer jeito, aí fica difícil pra nós, né? A gente já gastou um absurdo com manutenção de carro, de moto, suspensão. Bom, agora um negócio aqui é inaceitável, né? Espero que alguém ponha a mão na consciência e dá um jeito nisso daqui, né? Porque primeiro não precisava, porque é um lugar muito bem sinalizado. Você chega e tem que atravessar o carro pra atravessar, reto não atravessa. A pessoa vem atrás, bate, o acidente tá pronto. Não é desse jeito que vão salvar a vida, não. Eles têm que rebaixar isso aí pra população. Não tem lógico um trem desse. Não tem cabimento.